Outra mentira da serpente, outro calcanhar que ele morde. Se não aconteceu até agora na sua vida, não vai acontecer no futuro. As mulheres são muito preocupadas com a idade biológica. Homem, não. Eu vou citar pela milésima vez aqui. Uma pesquisa mostrou que o homem brasileiro só atinge a idade mental de um adulto aos 44 anos de idade. Ou seja, o cara de 35, ele tem certeza que ele tem 14. Skate. Não, eu vou fazer uma tatuagem de quem? Nirvana. Ó, desgrama. Você tinha que ser pai de uma família. Você tinha que estar cuidando dos meninos de madrugada pra sua mulher. Não, eu tô querendo pegar as novinhas. Cadê a novinha? Que novinha? E mulher é o contrário. Mulher com 17 anos de idade. Eu tô velha. Ai, eu tô passada. Ai, eu tô ficando pra trás. Ai do céu. Ai. Eu tenho um Deus que ignora a idade biológica da gente. Ele pega, a Bíblia diz que ele pega o velho e faz ele dar fruto. Ele pegou Moisés com 80. E falou, vamos começar a treta agora? Com 80. Moisés falou, sir, yes sir. E começou. Qual a idade você tá aqui? Não interessa. Interessa se você disser sim pra ele hoje. Ele vai te usar com a idade que você tem. Não importa. Vai acontecer. Não, Lucie. Se até 2021 não aconteceu. O futuro parece terrível. O futuro parece terrível. Mentira. Eu estou otimista sobre o que está por vir. E eu creio que os meus melhores dias dessa terra. E os seus melhores dias dessa terra. Ainda não vieram. Porque Cristo é por nós. Quem será contra nós? Uma pessoa falou pra mim, esse Natal vai ser mexer o uruco. Não vai ser mexer o uruco não. Na minha casa nós vamos pôr árvore de Natal. Nós vamos pôr tudo lá. E nós vamos pôr principalmente pernil. E nós vamos celebrar. E se tiver Papai Noel nós vamos pôr também. A gente sabe que não tem nada a ver com esse véi. Tem a ver com Jesus, poxa. Agora não vem me proibir. De pôr uma beleza dentro da minha casa. Porque você é um chato. Eu vou pôr. Dingobel, dingobel. Vamos lá comer. É a música da Emily. Ai, mas sabe assim, pastor. Eu olho 2022 e vejo assim, sabe. Tantas sequelas. Coisas ruins. Gente, o demônio nem apareceu. O capeta vai ser obrigado a aparecer. Porque nós estamos vendo ele antes de ele chegar. Olha pra mim. Não faz isso não. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Quantos aqui são? Filhos de Deus, gente. São crentes incuráveis. Eles olham pro futuro. E eles creem que o melhor está por vir. Ainda que tudo piore. Nós não vivemos de G1. Nós vivemos de Jesus. Não me interessa o que eles estão falando do vírus. Não me interessa a economia. Eu vivo por esse livro aqui. E eu creio nele. E ele vai funcionar na minha vida. E na minha família. E na sua também. Outra mentira do diabo aqui. Outra coisa que ele fala com as mulheres. Se você não é como fulana. Nunca será ninguém. Eu posso te falar uma coisa. A gente tem mania de imitar as pessoas erradas. Muitas vezes você olha aqui. E vê a Pathy aqui em cima. A Pathy é linda. Mas se você for ser a Pathy. Que era muitos anos atrás. Você vai imitar a pessoa errada. Ela não nasceu assim não. Deus foi trabalhando nela. Eu sei quem subiu aqui hoje e pregou. Porque eu conheço essa mulher há 30 anos. E eu fui casado com várias Pathy. E eu fui casado com Pathy. Que não era Pathy. Hoje eu vi a Pathy aqui. A Pathy normal é como? Doida. Perturbada. Alegre. Tá nem aí. Conversa com planta. Com cachorro. Essa é a minha mulher. Eu vê ela aqui em cima hoje pregar. Me satisfaz mais. Do que eu pregar. Ou qualquer outra coisa. Porque a mulher não nasceu para ser coadjuvante de nada. Vocês nasceram para ter o papel principal. Mas o satanás entregou na mão de vocês o script de figurante. Vocês só vão passar no fundo da cena assim ó. Teve uma época na vida da Patrícia. Sabe como era a vida dela? Era eu. Clarquente. Voando. Uau. Produzindo. E a Pathy lá no fundinho assim ó. Com as mãozinhas assim. Homem que tá casado aqui. Homem que tá namorando aqui. Se você não promover a sua mulher. Nós vamos quebrar a sua cara no final desse culto aqui. Mulher não é. Ai meu bibelô. Vou guardar. Isso é mais forte do que você se bobear. É pra ficar mais à frente do que você. Se você ama a sua mulher. Você promove ela. Amém. 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 Esse é o verdadeiro feminismo. Feminismo não é a mulher lutar contra o homem não. Feminismo é. O próprio homem. Traz a mulher e fala assim. Isso aqui é igual ou melhor. Do que eu. Porque pelo menos não solta gases como eu. Se todas as pessoas viraram as costas pra você. Então você é uma abusada. Uma esquecida. E uma desamparada. Gente. Mulheres. Queridas. Pra começar o novo. Esquece o coitadismo. Esquece o vitimismo. Isso não chama a atenção de Jesus. Você nunca viu na Bíblia. Uma menina parada lá na beira do mar da Galileia. Começou a chorar. Jesus disse. Oh. Por que você está chorando? E ela disse. Ai. Meu pai nunca disse que me ama. Disse Jesus. Vamos lá matá-lo. Isso não mexe com ninguém. Você se colocar numa condição de coitadinha. Não mexe com o coração de Deus. O que que mexe com Deus gente? Fé. Deus é doido por mulheres de fé. Porque mulher de fé. Ela começa mudando o rosto dela. Ela para de ficar assim. E ela começa a ficar assim. O que que foi que você está com essa cara de. Você viu. Na minha época antigamente falava. Você viu o passarinho verde? Não é assim que falava. Você viu o passarinho verde? Eu vi de muitas cores. Está apaixonada? Uhum. Por quem? Não é da sua conta. Mulher. Volta a sorrir. Volta a se alegrar. Ai. Passou. Os homens tiraram o meu sorriso. Por que que você foi dar essa moral para homem? Tem um noivo do céu que está aqui mulher. Que o cuida de você. Ama você. E ama os homens que estão aqui também. E ele quer ser a nossa principal motivação de alegria. Se eu fizer da Patrícia. O meu único objetivo de viver feliz. Eu não vou ser feliz. Porque tem dia gente. Que a gente levanta virado. Um olha para a cara do outro e fala assim. Aí no meio do dia já fala assim. Vamos namorar? Aí ela fala assim. Vamos no shopping? Aí você fala. Vamos na casa da mamãe? Você fala. What? Casamento é a coisa mais trabalhosa e mais gloriosa do mundo. Nada é mais difícil do que casar. E nada é mais glorioso do que casar. Quando Cristo foi fazer uma comparação entre ele e a igreja. Ele não usou o coach. Ele não usou o psicólogo. Ele não usou o professor. Ele usou o casamento. Marido e mulher. Você é a noiva de Jesus. E ele é o cabeça. E ele está aqui nessa noite. E não adianta a cabeça ser santa e o corpo avagaiado. Nós temos que ser um corpo bonito. Nós não podemos aceitar rótulos. Você é uma abusada. Você é uma sofrida. Uma largada. Não. Um dia eu perguntei para a mulher. Tudo bem minha irmã? Ela fez assim para mim. Assim mesmo. Ela apontou assim e fez assim. Eu sou muito sarcástico. Eu falei. A irmã está com doença de pele? Vitíligo? Ela falou. Não. Eu sou mulher sem homem para me defender. Eu falei. Falei. Minha filha. Se bobear. Você vai ser a última a ser ferida nesse Brasil. Porque hoje quem está ferindo os homens. As mulheres são os homens. Para de definir sua vida por isso. Qual é a profundidade do seu relacionamento com Jesus? Outra mentira que a serpente fala aqui. Se você é tão insegura, fraca e ansiosa. É porque você realmente é. Você pode estar vivendo um momento onde você não está bem. Mas você vai melhorar em nome de Jesus. Você pode estar hoje fazendo terapia. Essa terapia vai acabar. Seu remédio psiquiata que você está tomando. Você vai ser curado. Em nome de Jesus. Você vai ser curada. Quem crê nisso aqui? Você vai parar de ter toque. De ter tacardia. De achar que vai morrer. Jesus vai te curar. Em nome de Jesus. Eu declaro isso aqui hoje. Ai pastor. Eu estou com depressão. Você está conversando com o professor no assunto. O vídeo que eu postei ontem no YouTube. Foi quantas vezes eu preguei com depressão. A conclusão que eu cheguei é que não sei quantas. Foram centenas de vezes. Sentei lá o psicólogo e falei assim. Você está com depressão? Eu falei ok. O que é que eu vou fazer? Terapia, tomar remédio e me dá aí. E eu vou continuar fazendo o que eu tenho para fazer. Tem um cara que me para. Jesus. O dia que Jesus falar. O Lucinho vai comer comigo. Eu vou comer com ele. E não tem como cancelar o nosso jantar. Mas enquanto ele não me parar. Eu vou com depressão. Eu vou cansado. Eu vou com noite virada. Eu vou com a Dilma no poder. Com o Lula. Com o Bolsonaro. Eu vou do jeito que der. Eu vou. Deus está procurando mulheres imparáveis. Homens imparáveis. Que não param por causa de nada. E é melhor do que as suas desculpas. O capeta é mestre em te dar desculpa. Olha a sua família. Como é que é toda disfuncional. Por isso que você é perturbada. Você sabe o que você tem que responder? Eu sou perturbada mesmo. Mas eu sou perturbada para Jesus. Quem? Chifrudo do inferno. Eu quando era pequeno. Tive meningite. Com sete meses de idade. Eu ia morrer. O médico falou com a minha mãe. Dona Miralda. Ou ele morre. Ou ele fica cego. Ou ele vai ficar. É. Debo mental. E eu fiquei. Debo mental. Trouxa você que não teve. Aí está agora com o cérebro normal aí. Não tem um cérebro perturbado igual o meu. Que não estou nem empanada. Não estou nem empanada. Meu único medo na vida. Pecar. Não quer saber se vão me cancelar. Não quer saber se vão me xingar. Não quer saber se vão me convidar. Não quer saber de nada. Eu amo Jesus. Eu sou dele. Minha família é dele. E eu vou viver para a glória dele. E nessa noite ele está chamando você para viver uma vida assim também. Olha mais uma mentira aqui do cão. Se você. É que eu acabei de falar. Se você é coadjuvante. Nunca será atriz principal. Mentira. Esther foi atriz principal. Eu amo Esther. Chegou por baixo. Calada. Entrou no arém. Passou Mary Kay. Passou Sephora. Mac. Na cara. Kay. Magazine Luiza. E foi. Chegou lá na frente do rei. O rei olhando aqui. Morde mulher. E ela ficou na dela. Ela não fez assim não. Ela não dançou um funk não. Ficou na dela. O rei falou. Estou gostando de você hein. Você. Você vai ser minha rainha agora. Ela virou rainha. Não ficou metida. Ficou na dela. Descobriu que o povo dela ia ser morto. Não fez o escarcel. Falou. Senhor rei. Eu queria um jantarzinho. Ah ok. Fez o jantarzinho. Depois falou. Eu quero outro. No meio do jantarzinho. Ela falou assim. Esse aqui é o demônio. O que eu estou querendo que o senhor mata. Ele falou. Ah e agora? O que mais a senhora quer? Sabe o que eu descubro? Você vai em Israel. Já fui lá dez vezes. Tem um feriado em Israel. Chamado Purim. Que é para celebrar. A Esther. A mulher. Presta atenção no que eu vou falar aqui. A mulher que salvou. A linhagem do Messias. Se não fosse uma mulher doida. Que viveu há mil e seiscentos anos atrás. Dois mil e seiscentos anos atrás. O salvador. O salvador não tinha nascido. É esse tipo de mulher. Que Deus está querendo nos dias de hoje. Mulher que levanta de manhã e faz assim. Levantei. E satanás tem diarreia. Lá no inferno. Na hora que escutar. Você levantar. Você não levanta. Para viver sofrência. Eu acho que você amarilha. Levantasse do caixão dela hoje. Ela não ia. Viver para cantar sofrência. Jesus está dizendo para cada mulher que hoje aqui. Que você vai levar alegrencia. Para as pessoas. Você vai levar a vida. Você vai levantar quem está caído. Você vai levantar o abatido. Você vai viver para a glória dele. Vê se o pulso está batendo aí. Se está batendo ainda tem chance para você. Ainda tem chance para mim. E eu quero encerrar falando isso aqui. Sabe o que o texto diz? O filho da mulher. Pisou a cabeça da serpente. Você sabia que Jesus não é filho só de Maria não? Ele é filho das mulheres da humanidade. Assim como em Eva. Todos pecaram. Em Maria. A figura da mulher foi redimida. Maria veio redimir. A figura estragada. Ela veio ser aquela. Que ao invés de comer do fruto. Falou sabe o que para o anjo? Seja feito em mim conforme a sua vontade. E uma menina de 13 anos. É o pavor do inferno. Dá para orar para Maria? Não. Não adianta orar para ela não. Porque ela não sabe de nada. O que está acontecendo. Mas foi a mais santa do mundo? Foi. Mas não adianta rezar uma novena para ela não. Que ela está curtindo a balada lá no céu. Agora lá. Ai vamos orar para Maria. Oi. Maria aqui nessa terra hoje é você mulher que está aqui. Porque você vai cuidar de filhos espirituais. E de filhos biológicos. Que vão transformar a história dessa geração para a glória de Deus. Eu estou falando aqui agora como profeta. Comece a sonhar com seus filhos. Comece a pensar o nome deles. Comece a imaginar você sentada. Lendo as biblinhas infantis. E ensinando os meninos a ser o João Batista dessa geração. Não enterre. Não aborte os seus sonhos. Há um Deus aqui hoje dizendo. Eu esmaguei a cabeça da serpente por cada vez que ela feriu o seu calcanhar. Nessa noite entregue o seu calcanhar de Aquiles para Jesus. Fala Deus. Minha área frágil é essa. É o meu visual. Ai minha área frágil é que eu nasci na família pobre. Ai minha área frágil é porque todos os homens que eu convivi me traíram. Ai minha área frágil é porque eu não acredito que eu posso fazer nada no reino de Deus. Ah minha área frágil. Nada disso. Nada disso. Nós vamos viver o novo. Nós vamos viver o novo. Eu disse nós vamos viver o novo. Chega de coisa velha. Chega de viver e ficar revivendo. Você sabe o que é ressentir? Sentir de novo. Ai eu estou ressentindo. A pessoa me perguntou ontem. Lucinha eu estou querendo ir com vocês para Israel. Mas eu estou com medo. Falei por quê? Eu estou com medo da terceira onda. Ai eu tive que zoar. Eu falei mas ô minha senhora eu não estou preocupado que eu não sei surfar. Amor. Minha confiança não está na Pfizer. Não está na AstraZeneca. Não está na Johnson. Minha confiança não está em um governo, em um homem. Minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Que fez o céu e a terra. E é no poder dele mulher. Moça, casada, solteira, criança. Não importa. Você vai levantar. Você vai levantar aqui hoje. Igual uma lioa. Chega de mim. Você não é gatinha de Jesus não. Você é uma lioa. Lioa. Lioa levou. Você sabia que a lioa é mais brava que o leão? Quem aqui sabia que a lioa é mais brava que o leão? Você quer ver a lioa endemoniada? É você olhar para os leãozinhos. A lioa mata até o leão. Se o leão tretar com as coisinhas dela. Nessa noite acorda essa lioa aí dentro. Volta a rugir. Volta a crer. Volta a ser aquele mulherão. Tipo Esther. Levanta de manhã. Como se estivesse entrando na presença do rei Açoeiro. Assim ó. Eu sou uma mulher de Deus. Eu vou viver para a glória de Deus. E começa a ser igual esse trem que eu tenho aqui. Fala alto pra caramba. Patrícia é a única pessoa no mundo. Que não precisa mandar o whatsapp. Ela manda e a pessoa já escuta lá a mensagem. Hã? Viu? O que que deu você ser toda certinha? Olha que ruim. Sai daqui hoje mais louca. Mais abalada. Menos triste. Menos aburrecida. Menos preocupada. Menos fazendo cálculo. Menos olhando para o futuro com pessimismo.